Bom dia, gente linda! Hoje eu estou toda de frutas, de limão e de melancia Eu vou mostrar pra vocês o sogrinho fazendo café da mãe americano, tá gente? Mas ele vai fazer a panqueca e ele faz de um jeito especial, então eu vou mostrar pra vocês A ferramenta Eu moro aqui nos Estados Unidos Esse aqui é pra tirar o meinho lá do coisa Ele geralmente dá pras meninas fazerem, mas elas não estão aqui no momento brincando assim Então ele tá cortando Enfim, aqui tá a massa da panqueca, ele compra esse pacotão aqui, ó Que tem... 4,5 kg, 10 libras E aí ele já misturou aqui, ele vai fazer naquela chapa ali que ele tem Eu ponho ao olho mesmo, mas aí ele faz bem caprichado, hein? Vou deixar vocês vendo aí como é que ele faz Não, não tem que... Não, não tem que... Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui O que? Gente, gente, ele tá tirando tudo Gente, tem mais morango não, tem só uma casca que eu tenho Aqui, Michael Tem mais morango? Tem mais morango? Meu Deus Meu Deus Tocca関 pergunta Tocca 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 Olha, gente, eu cortei bonitinho Ficou pequenininho Olha lá, gente O dele é mais legal Eu tenho uma que eu ponho no fogo O dele é elétrico ali, ó Se liga na tomada E aí deixa Ela tá fazendo a salsicha ali Eu já mostro pra vocês Pra fazer o ovo também E no potinho aí que facilita Tá pálido, não tá, gente? Essa salsicha? Tá Não, não é lá Vixe, tem muito tempo Dá uma torradinha Mas ela tem que ficar assim Tem que subir essas bolinhas em cima Assim, ó E aí fica bom de virar Geralmente a gente vira mais branquinho Agora deixa passar um pouquinho e tira E tira E a nossa mãe Aí, gente, ele faz um morrinho Vocês vão ver como ele faz bonito Bem de gordinho, mas é Gente, ele tá falando que ele dá 10 panquecas dessa pra menina comer Eu acho muita coisa, mas enfim, né? Sei lá, né? Tô filmando, pode fazer Ele corta e as pessoas não sabem que tem 10 Não, não esperando Tá Ai, gente E joga lá uns Vai vendo, gente Tá lá Não, não é não Vai Aí, ó Esse é o senhor Minha nossa senhora Esse é açúcar de confeiteiro, gente Olha que tamanho do pó descer E ainda tem mais, viu, gente? Não tá terminado ainda não E faz isso aí pras meninas de café da manhã Minha nossa mãe Esse é o seu Vamos procurar uma esposa Por isso aqui E faz esse capricho aí, gente Ah, ele botou só uma gotica no coisa Nossa senhora, gente Uns véssimos Tá bom? E tem tudo Ó, esse cream, ó Sorvete Gotoso Não, foi remake É isso, gente Vai fazer isso aí pra todo mundo Os trabalhos continuam Até acabar Eu já comi uma vez Mas quando eu comi Ele fez de waffle Que é aquele outro Que você já compra pronto Você não precisa fazer Se bem que aqui também Aqui também a gente faz waffle Mas o que eu comi da vez que ele fez Foi o de coisa Ele só esquentou ele E colocou todas essas coisas aí, gente É gostoso Mas é Bem, né? Mas enfim Deixa eu tomar meu café aqui E eu vou mostrar pra vocês No final Com a salsicha O ovo Tudo aqui O que ele fizer de prato Eu mostro pra vocês Ó, gente Tô acabando o meu aqui Tô comendo a salsicha também Mas olha aqui Que eu vou mostrar pra vocês Pra ele Ele fez o especial Ele fez três mic Essa é a do sogrinho, gente Aliás, o sogrinho Tá comendo Eu já tô acabando Ai, gente Vem aqui fora Você vai andar pra mim Ver você? Dá tudo Dá uma mordidinha Dá uma pedidinha Ai, meu Deus Que coisa mais linda que você é Ai, gente Ai, gente Ai, gente Ai, gente Ai, gente Viu? O Mike acabou de falar Que achou que o pato Tava machucado O pato deu ré pra cagar, gente Gente, o sol já tá matando de quente E não é nem 10 horas da manhã ainda Eu tô editando o vídeo pra vocês, gente Só que o meu vídeo tá Tô editando o vídeo do Do Walmart ainda, gente Ainda não estamos aqui no vídeo Das férias Mas eu já tô editando vídeos aí Pra ir postando Mesmo eu estando aqui Trouxe todo o meu equipamento Pra já ir editando e postando Pra vocês não ficarem sem vídeos Eu acabei não falando ainda aí no canal Mas eu tô com um plano De postar 3 vídeos por semana Tá, gente? Então, assim Há pedidos E há muitos pedidos De muito tempo já, né? Porque eu já tenho O canal já tem 3 anos O pessoal sempre pede Posta mais vídeo Posta mais vídeo E eu acabo nunca tendo tempo Na verdade O tempo continuo sem ter Mas eu estou me organizando Para conseguir postar 3 vídeos por semana E é isso Espero que vocês gostem E me ajudem a compartilhar este canal Para aumentarmos o número de inscritos Então é isso, gente Vamos ver o que nós vamos fazer aqui E eu vou filmando pra vocês Oi, pessoas lindas Onde nós estamos? No Outlet, gente Vocês não vão conseguir ver Mas é um Outlet aqui É aqueles abertos, né? Que as lojinhas ficam assim E eu vou mostrar um pouco pra vocês Não vou mostrar tudo, gente Porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco Mas umas coisas que eu achei interessante Nas lojas Mostro pra vocês Vamos lá Primeira lojinha É de Bauer Que fala que eles estão com tudo Em 40, 70% E aí Se inscreva no canal 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 E eles são bem coloridos Eles tem umas roupas bem bonitas, sabe? Então eu prefiro fazer um vídeo pra vocês Mostrando tudo que eu comprar, tá bom? Então eu não vou ficar mostrando muito O que eu estiver comprando na loja especificamente Mas depois eu faço um vídeo mostrando tudo que eu comprei Ó, gente, eu vou na coach Embora eu saiba que é caro E aí E aí E aí E aí Oi, gente, linda! Eu vim terminar o vídeo de hoje aqui na praia pra vocês, gente Olha que o caçadão tá bonzinho de andar Se bem que a gente vai do lado de lá, mas nós estamos aqui, ó Tá bem calminho o mar E é isso, gente Vim com só pra falar Tchau pra vocês Teremos mais vídeo aqui na praia, logicamente, né? Mas eu vou encerrar esse vídeo aqui hoje Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram, deixa aí o seu like pra mim Pro YouTube saber que você gostou Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito Compartilha com seus amigos E a gente se vê amanhã Beijo!